A pandemia mostrou a importância da gestão dos negócios e de pessoas, necessidade de inovação e atualização constantes. No ano de 2020, o grupo Graziotin, nascido em Passo Fundo, completou 70 anos com uma ampla modernização prevista. Com presença nos três estados do sul do país em diferentes áreas e mais de 250 lojas, uma das principais estratégias são os valores aprendidos com os fundadores do grupo. Como explica o vice-presidente da Graziotin S.A., Marcos Graziotin. O meu avô falava assim, as empresas não quebram por ter caixa, elas quebram por não ter caixa. Dificilmente uma empresa com caixa vai quebrar ou vai passar por grandes dificuldades, ela consegue rodar. Então o aprendizado é reviver as coisas importantes. Uma delas é o caixa e a outra delas é o cuidado com pessoas. Ali nos nossos princípios, o ser humano é o primeiro princípio, ele está em primeiro lugar. E a gente teve um cuidado aqui muito grande com todas as pessoas. A avaliação do ano que passou é bastante positiva, considerando o cenário adverso. A rede GZT, por exemplo, a gente transformou em uma rede de 70 lojas em seis meses, que a gente não tinha. Então foi uma revolução que fez uma quebra de paradigas muito forte aqui dentro. Foi um esforço muito grande das pessoas em fazer isso. Foram 70 lojas modificadas em seis meses, coisa que a gente nunca fez, nem perto disso. E que, felizmente, deram bons resultados de eficiência, de produtividade. Muitos projetos também de áreas de TI, de tecnologia da informação, foram investidos com maior velocidade. Principalmente na questão de serviços para os clientes, que os clientes não podiam ir para a loja ou ficaram com medo de ir nas lojas, a gente começou a oferecer também maneiras de eles comprarem em casa ou de pagarem suas contas, de se comunicarem conosco através de outros meios que não fosse só o físico. Esta também é a avaliação da Câmara de Dirigentes Logistas de Passo Fundo. Não houve crescimento expressivo, mas os resultados se repetiram aos alcançados em 2019. E isto é visto positivamente. É o que explica o presidente da entidade, Sérgio Giacomini. Tínhamos uma expectativa de um crescimento de 3% para o final do ano, mas não foi atingido esse objetivo e acabou repetindo o faturamento do ano passado, talvez com uma pequena queda de 1% a 2%. Considerando os efeitos todos da pandemia, podemos dizer que foi um ano bom. O otimismo se mantém e a aposta é que este ano seja melhor para o setor. Eu acho que o aprendizado é que os princípios e valores que a gente leva, que a gente aprendeu com nossos antepassados, com nossos pais, avós, eles são realmente os pilares da vida. E eu acredito que eles têm que ser mais valorizados ainda. O mundo mudou, é um novo mundo, mas a vida é a mesma. Os ensinamentos que a gente já teve, eles continuam valendo. Isso não mudou, não.